Doutor João Carlos Thompson voltou, ele é cirurgião torácico, eu trouxe ele esses dias pra gente falar do câncer de pulmão e hoje ele veio falar especialmente do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Boa tarde, doutor João, tudo bem? Boa tarde, Fernando, tudo bom? Prazer te receber mais uma vez aqui, viu, doutor? Igualmente. Doutor, a gente falou bastante sobre o câncer de pulmão na última participação que o senhor veio aqui, né? Além do câncer de pulmão, quais outras doenças que o cigarro pode causar? Antes de responder exatamente isso, vou colocar duas situações para o telespectador entender aonde nós estamos pisando hoje. Primeiro, que o tabagismo é a doença mais evitável no mundo. Só fica doente quem fuma porque quer. E segundo, qualquer que seja o disfarce do tabaco, do fumo, ele pode ser mortal. Qualquer que seja o disfarce. Que disfarce que é isso que o senhor falou? Cigarros de baixo teor ou normal. Light, tem até cigarro light agora, né? Cigarro de palha, terrível. Cachimbo, charuto, narguilho, narguilé. Pior que o cigarro, que os jovens que gostam do narguilhe, é pior que o cigarro. Uma tragada do narguilhe, uma tragada, equivale a um cigarro. Uma tragada só. E eles ficam durante horas, né? Uma sessão de duas horas, narguilhe, chega a ser 30, 40 cigarros ou mais. Meu Deus do céu. Portanto, pensem bem o que vocês estão fazendo. A outra, cigarro eletrônico. O que é esse cigarro eletrônico, doutor? Foi uma invenção chinesa, em 2003. Para que ele seria para, vamos dizer... É esse aí, o cigarro eletrônico? Ele pode ser igualzinho, tudo, mas em geral... É bem parecido, olha lá. É bem parecido com o cigarro no comum. Então, uns são bem parecidos e outros são diferentes. É bem metálico, tudo, mas tem vários modelos, tá certo? A venda de cigarro eletrônico na Europa aumentou 450% nos últimos anos. E como é que ele funciona? Ele funciona com a pilha e a combustão, o aquecimento da pilha, de uma substância que tem nicotina e outras coisas. Então, ele se vicia, aquele ato de soltar a fumaça que ele acha que é suficiente, passa, num certo tempo, a não ser suficiente, ele começa a usar outras coisas do cigarro eletrônico ou usar, tá certo? A Suíça agora lançou o cigarro normal com maconha, a Suíça. Então, esse disfarce que eu estou falando de várias situações é terrível. É óbvio, o ser humano é frágil, o ser humano quer alguma coisa diferente. E o ato de fumar está sendo terrível. 40% do adulto no mundo é fumante. Só que morre mais de 10, 12 milhões de pessoas ano por causa do cigarro, por causa do fumo. Então, o que você vê, é dia nacional contra o fumo, não é contra o cigarro. É contra o uso do tabaco nas suas várias diversidades, várias possibilidades. Hoje, o cigarro de palha, que era muito do nosso interior brasileiro, ele é um must em várias cidades do mundo. Ele faz o seu cigarrinho de palha, só que tem mais nicotina, ele tem mais monóxido de carbono, tem mais substâncias carcerígenas que o próprio cigarro. Então, pensem bem. Parece que algumas pessoas, quando eu falei há duas semanas que eu tinha fumado, durante um certo tempo, que eu já parei há 40 anos, que ele poderia fumar mais alguns anos. Esse é um erro seu, foi o erro que eu cometi. Só que eu não sabia, há 40 anos atrás, que o cigarro fazia tão mal quanto hoje se sabe. Então, lógico, vocês tentam sempre racionalizar. O fumante sempre racionaliza alguma coisa. E a função nossa, médica, é orientar. E aí ele vai ver o que ele quer fazer. O organismo de cada pessoa reage diferente, não é, doutor? Em tempos diferentes, uma pessoa que fuma, pode fumar a vida inteira e não ter o câncer de pulmão. Uma pessoa que fuma há 3 anos, sei lá, 5 anos, pode ter o câncer de pulmão. É individual. É individual. Hoje se conhecem mais de 50 doenças ligadas ao cigarro. Na fase inicial achava só que era bronquite, câncer de pulmão, enfisema, tudo. Hoje, as doenças vasculares, isto é, as coronariopatias, as doenças vasculares periféricas, fechamento dos vasos, das pernas, dos braços, levando a amputações. Você tem os acidentes vasculares cerebrais, os derrames. A mortalidade é altíssima ainda ligado ao tabagismo. Até impotência sexual, né, doutor? Os homens que fumam muito tempo são os maiores, que têm maior impotência ou disfunção erétil. Tá certo? Ligado ao cigarro. Tanto que em alguns massos de cigarro tem um aviso da disfunção erétil. Tanto que, a gente já falou isso várias vezes. Atenção aí, ô marada, vocês estão brincando. Quem fuma aí, tá brincando, depois vai reclamar daqui uns anos, poxa, tô tendo que recorrer lá, o azulzinho, sou novo ainda, é ou não é, doutor? Aí ele olha aquele massos de cigarro que fala que tem disfunção erétil e impotência e fala, então eu vou fumar o que dá câncer de pulmão. Tá certo? Ele foge da disfunção erétil e da impotência para o câncer de pulmão, para o enfisema, para a bronquite e tudo. Quer dizer, pensem bem no que vocês estão fazendo dentro das possíveis 50 doenças. E tem outra, na mulher. Tá certo? A mulher tabagista. Se está grávida, o risco de gravidez alterada, de sangramento, de aborto, de recém-nascido de baixo peso, uma série de situações. E ela fumando, ela transforma o filho dela em fumante passivo. Porque ele vai receber a nicotina, ele vai receber o monóxido de carbono e as substâncias cancerígenas. São fregueses para a morte súbita infantil no quarto mês. Então, eu acho importante que esse programa seu, Fernando, e o que a gente tem divulgado, para o pessoal, nós não estamos brincando. Nós estamos orientando a sociedade para tentar diminuir essa mortalidade. Diminuir a hospitalização. Os fumantes internam duas, três vezes mais do que o não fumante. E as crianças de pais fumantes internam três, quatro, cinco vezes do que crianças de pais não fumantes. Então, são uma série de situações, fumante passivo, o que é o fumante passivo? É aquele que está do seu lado, você está fumando, eu estou do seu lado, está certo? Fumando a fumaça que sai do seu cigarro. Essa fumaça é pior do que a que você está inalando. É, doutor, é pior? Ela é pior. Por quê? Ela vem pura. Ah, entendi. Ela não passou pelo filtro ali, aquele... Ela vem pura. Entendi. Então, se você, uma sala fechada de trabalho, seis horas, você fumou dez cigarros, eu fumei quatro ou cinco. Sem saber, fumante passivo. E isso tem exemplos, milhares de exemplos de trabalho científico, mostrando que o fumante passivo, ele é um problema. Tanto que se conseguiu diminuir no Brasil, nos últimos sete, oito, dez anos, o número de fumantes com algumas campanhas. Primeiro, proibir fumar em local público, local fechado. A propaganda, evitar a propaganda e pôr no maço de cigarro essas doenças. Aumentar o imposto, aumentar o preço do cigarro. São várias situações que fez que diminuísse um pouco o consumo de cigarro. Graças a Deus, né? Mas ainda é muito alto. Mas não é nada ainda, né? Ainda é muito alto. Perto do que tem que ser feito, né, doutor? Exatamente. Doutor Thompson, muito obrigada pela sua participação. Posso fazer um agradecimento, uma homenagem? Pode, deve, deve. Esse livro é um livro publicado em 1981. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, então. Eu fui aluno do professor José Rosenberg. Ele teve duas campanhas brutais na vida dele. Uma contra a tuberculose na década de 50, 60, e outra sobre tabagismo. Ele foi um dos maiores lutadores tabagismo. Esse livro é aceito no mundo inteiro. Uma das últimas palestras dele foi em Londrina, em 2007, antes de morrer, com 90 e poucos anos. Sensacional. É uma homenagem que o ex-aluno faz ao seu professor. Que legal. E quem puder, então, adquira um livro desse, né? Difícil de encontrar, não é fácil, tá certo? Mas é o livro padrão pra nós. Obrigada, viu, doutor Thompson? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, tá?